É assim que acontece num átimo Eu enxergo em tudo qualquer outra intenção Mas é só mágoa, é água que passa por aqui Me moldando leito pra solidão Então nada feito, chorei na beira do rio Pra lágrima cair na água e ir embora Chorei a me segurar por um fio Pra seguir tendo apesar do vazio Quantas vezes vou ter que me dizer isso pra me livrar disso Mas disso não se livrar Faço uma cena pra ninguém ver Me agarro na primeira corda Pra alguém jogar Mesmo que seja pra me enforcar Como é que eu fui chegar até aqui? E agora, como é que eu vou seguir? Eles me encarando de frente ou desviando às vezes O que é que eu vou fazer com as semanas que viraram meses O que é que eu vou fazer com as semanas que viraram meses O que é que eu vou fazer com as semanas que viraram meses Isso é o que eu vou fazer com as semanas que viraram meses E agora, como é que eu vou fazer com as semanas que viraram meses